Taca fogo no pneu, águia ficou tonteado Perderam a visão do alto titânio, furou o blindado Se tiver cana de snipe na tática do Bin Laden Joga bomba de fumaça e taca noventa de Fab Medi sem a ponto trinta, estremeceu o coração Na estratégia de guerrilha, nó deita e rola no chão Na condensão do patrão, tira isso atrás santa Revoltaram cobertura e o Dumec avança Coletade, pistola, granada, cita o Corolla e o Berg Do trilho eles não passam Quartel complexo da Alemão, a penha é a fortaleza Liberdade pro netão, o bacalhão pro marreta No caso de covardia, vacilação bancada Se o Scooby brotar, vai ganhar chuva de bala Papapapapum, Alemão corre com medo É só menor tiroteio Tem que respeitar que é nóis É o comando vermelho Largo o dedo Papapapapum, Alemão corre com medo É só menor tiroteio Tem que respeitar que é nóis É o comando vermelho Largo o dedo Caraca, fogo no pneu Águia ficou tronteado Perderam a visão do alto titano Furou o blindado Se tiver tona de snipe na tática do Bin Laden Joga bomba de fumaça e taca noventa de fab Pede 100 a ponto 30 e estremeceu o coração Na estratégia de guerrilha nóis deita e rola no chão Na condensão do patrão Tirei satra santa Revoltaram cobertura E o Dumec avança Coleiro Pistola Granada Cital Corolla e o Berg do trilho Eles não passam Quarta é o complexo da Alemão A PEN é a fortaleza Liberdade pro netão O bacalhão pro marreta No caso de covardia Vacilação mancada Se o Scooby grotar Vai ganhar chuva de bala Pa 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 pum Alemão corre com medo É só menor tiroteio Tem que respeitar que é nóis É o comando vermelho Largo o dedo Pa 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 pum Alemão corre com medo É só menor tiroteio Tem que respeitar que é nóis É o comando vermelho Largo o dedo Argo o dedo Argo o dedo Argo o dedo Argo o dedo